Olá, este é o quinto dia do movimento de 10 dias de oração e 10 horas de jejum em que você e eu estamos envolvidos. Nosso tema de hoje é orar pelo reconhecimento da importância da oração. E o texto base está em Romanos 8, 26, que diz Para muita gente, oração só tem importância nas horas difíceis. Mas oração não é apenas um momento, é como se fosse a própria respiração. É algo fundamental na existência. Portanto, faça da oração não apenas um hábito, mas um privilégio diário de contato com o Criador.